Acontecimentos bizarros da terceira rodada do Brasileirão, vambora! Começando com o clássico, né, pô? A torcida do Botafogo gritando pra torcida do Flamengo que tava em casa Torcida de teatro sensacional Seguindo nesse jogo temos esse lance aqui que simplesmente era pra expulsão Eu não sei nem porque não expulsou Na verdade eu sei, mas eu vou deixar pra vocês comentar aqui por que não expulsou E o que teve de lance nesse jogo, pelo amor de Deus, eu nem vou botar o Santos, goleiro do Flamengo, no meio de campo aqui Porque não tem nem porque, eu vou botar o treinador do Botafogo simplesmente revoltado Porque fizeram uma substituição que ele não queria, meu Deus, eu não consigo entender Partindo agora pra gols errados, eu vou começar com o Gilberto do Cruzeiro que, meu Deus, olha isso E ainda depois da entrevista o cara perguntou qual era o peso de tirar das costas e ele ainda respondeu um lá ele Agora partindo pro derby tem esse lance aqui, o que esse cara tá fazendo? E é claro que temos esse gol bizarro aqui do Piqueireso, um escanteio, meu Deus, o que é isso? E os torcedores do Fluminense que me perdoem, mas isso aqui não é sensacional Tudo bem que o Gilberto errou aquele gol, mas o Guilherme errar esse aqui é loucura Tudo bem que não fez falta pra eles Já pra quem fez falta, foi pro Coritiba O Aleph Manga simplesmente perdeu 3 gols no estilo daquilo que o Guilherme perdeu ali do Fortaleza Mas o Aleph Manga não tem, né? Empatou em 1x1 Já é bizarro o Inter conseguir ganhar em casa com 1x1 de um time menor Mas o Maguinho tomar 2 cartão amarelo em menos de 1 minuto é muito bizarro Mais bizarro que isso é só os...